Kim Barber é um conhecido cientista político norte-americano. Ficou famoso lá e no mundo quando publicou o livro Girard vs. MacMundo, que vendeu mais de 40 mil exemplares após os atentados de 11 de setembro, que puseram abaixo as torres gêmeas de Wall Street, símbolo do poder econômico dos Estados Unidos. Ao refletir, como também os pilotos suicidas da Al-Qaeda destruíram parte do edifício do Pentágono, ícone do poderio político-militar daquele país, Barber conceitua um novo conflito mundial entre o mundo economicamente globalizado e o extremismo religioso, ou seja, o confronto entre dois fundamentalismos, o muçulmano e o norte-americano, como prefere definir o sociólogo italiano Domenico de Masi. No seu mais novo livro, que tem o título e se os prefeitos governassem o mundo, Benjamin Barber aborda a impotência dos governos centralizados e, por isso, distantes em resolver os problemas do povo, vale dizer, do país, e demonstra que os governos municipais próximos dos cidadãos são muito mais capazes de governar com eficiência, caso disponham dos recursos que normalmente estão centralizados nos cofres federais. Para que o telespectador da TV Senado saiba, no Brasil atingimos a maior concentração da história, de todos os impostos que a gente paga a todo instante, sem saber, 63% desses tributos fica nos cofres federais. Benjamin Barber, no seu livro, que tem o título em inglês Demonstra a eficácia dos consórcios e das decisões compartilhadas entre governantes locais, citando vários exemplos de iniciativas bem-sucedidas em seu país, como a de Los Angeles, Boston, Atlanta e Orlando, que partiram por conta própria para a execução de programas de contenção de emissões de gases poluentes. Lembra também que a revelia de Washington, a prefeitura de Detroit, está viabilizando a legalização de 50 mil imigrantes estrangeiros nos Estados Unidos. O livro do cientista político norte-americano traz a baila um assunto que esteve ausente nas campanhas presidenciais desse país e que eu espero que seja presente na futura campanha. A questão da centralização, da brutal centralização administrativa e política desse país. Um Brasil cheio de Brasis, um Brasil diverso, geográfica, climática, cultural e economicamente. Um Brasil tão cheio de diversidades, quer se governar de Brasília, concentra aqui dois terços dos recursos e quer se governar daqui com eficiência. O que diz Benjamin Barber é exatamente o contrário. A solução para os problemas de cada país decorre da solução dos problemas de cada comunidade. O prefeito, nós sabemos, é o ente administrativo mais fiscalizado desse país. Além do controle social local, além do controle dos cidadãos, que é cada vez mais forte, com esse novo ingrediente da rede social, o prefeito que está sempre sendo fiscalizado pelas demandas ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, que exerce a fiscalização da mídia local, dos rádios, das rádios e dos jornais e das TVs, o prefeito que está ali à frente dos problemas, tem muito mais capacidade de resolvê-los. Vejamos as catástrofes, como a de Santa Catarina, como a de Petrópolis, como tantas outras que viraram corriqueiras, com enchentes nas grandes metrópoles. Se os prefeitos tivessem os recursos, num fundo municipal, recursos prontos e disponíveis para uma atuação na mitigação dos efeitos das catástrofes, na prevenção e na recomposição do que foi destruído, O Brasil não teria, até hoje, uma repetição tão frequente, não dos fenômenos, mas dos efeitos trágicos desses fenômenos climáticos. O prefeito, no entanto, fica com apenas 12% de tudo que é arrecadado em seu território. E é impotente, é o ser administrativo, e por suficiente, incapaz de poder atender as demandas, hoje, cada vez mais recorrentes, de falta de mobilidade urbana, de falta de saneamento, de aumento da criminalidade, os prefeitos teriam efetivamente condições de governar melhor esse país como um todo. Porque se cada município estivesse bem, se cada município estivesse investindo, o investimento público não seria tão baixo como é no Brasil, atingindo apenas a 2% do produto interno bruto. Se os prefeitos tivessem autonomia político-administrativa, tivessem autonomia financeira, efetivamente, que esse país estaria bem melhor. Eu tomo como exemplo algumas iniciativas que tivemos quando governamos a Prefeitura de Joinville e o Governo do Estado. Benjamin Barber diz que o consorciamento das prefeituras na busca de soluções comuns para problemas que afligem várias comunidades ao mesmo tempo é um grande caminho para a resolução de problemas estruturais. Nós criamos, nobre presidente, uma nova filosofia de governo em Santa Catarina. Ao invés da decisão autocrática do governador, nós criamos em cada uma das 36 micro-regiões do Estado um Conselho de Desenvolvimento Regional e eu me proibi por lei a destinar qualquer recurso para qualquer município que não tivesse passado antes pela discussão e pela deliberação do Conselho de Desenvolvimento Regional. Essa nova prática política fez com que a economia do Estado em oito anos dobrasse, fez com que Santa Catarina atingisse um ritmo de crescimento que hoje é o dobro do crescimento do país, fez com que os nossos indicadores sociais fossem os melhores do país e da América do Sul. Temos o IDH do nível do Chile, temos apenas 2,8 pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, temos 99,9% das crianças e adolescentes na escola, temos escolas de qualidade e o resultado disso é uma verdadeira migração em massa de empresas nacionais e internacionais que encontram lá em Santa Catarina um berço pródigo de conhecimento científico e tecnológico que lhes permite a obtenção de um trabalhador qualificado. se fôssemos esperar quando estávamos na Prefeitura pela iniciativa federal e tem razão o cientista político Benjamin Barber nós não teríamos em Joinville a escola do teatro Bolshoi a única fora da Rússia que forma corpo de baile e bailarinos no mesmo nível da melhor escola de dança clássica do mundo que é o Bolshoi de Moscou se fôssemos esperar pelo governo federal não teríamos em Florianópolis a única filial da Ecole nationale d'administration a famosa ENA que foi criada por Charles de Gaulle em 1945 e que foi a grande alavanca propulsora do desenvolvimento da França no pós-segunda guerra pela excelência dos quadros que formou passaram pela ENA dois ex-presidentes Giscard Destin e Jacques Chirac passaram pela ENA sete ex-primeiros-ministros o próprio Chirac Laurent Fabius Michel Rocard Edouard Baladour Alain Juppé Lionel Jospin e Dominique de Villepin passaram pela ENA francesa dezenas e dezenas de grandes personalidades europeias como Pascoal Lamy que foi antecessor do embaixador Roberto Azevedo presidente diretor-geral da Organização Mundial de Comércio como Michel Candessis que foi diretor-geral do Fundo Monetário Internacional a iniciativa de soluções para os problemas locais e para os problemas locais quero dizer que reflete os problemas nacionais sendo adotada pelos municípios ela é muito mais operativa muito mais eficiente muito mais eficaz é pena que no Brasil os municípios ainda sofram com a falta de recursos seja o patinho feio da distribuição do orçamento e esse é o assunto que eu entendo principal a ser debatido na próxima campanha presidencial não adianta alguém querer dizer que vai fazer melhor a gestão a gestão política a gestão financeira a gestão administrativa mantido esse modelo de concentração brutal em Brasília o Brasil só vai efetivamente avançar para o desenvolvimento evoluir para taxas de crescimento do tamanho das chinesas que temos todas as condições de tê-las se fizer um novo pacto federativo e se descentralizar a gestão deste país redefinindo 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 limites de gestão entre a União os estados e os municípios numa das primeiras vezes que eu estive na Alemanha aprendi lá que não há universidade federal na Alemanha as universidades são ou locais ou estaduais e há um fato curioso na organização universitária germânica a construção física das universidades a sua ampliação é feita pelo município o município recebe os recursos do Estado e executa a obra por que que a Alemanha adota esse sistema de universidades estaduais de universidades locais porque é mais fácil comprometê-las com o desenvolvimento regional e com o desenvolvimento local e por que os municípios constroem os prédios porque a construção municipal é muito mais barata que a estadual e muito mais barata que a federal a administração municipal precisa passar por a administração do país precisa passar por novos parâmetros e eu deixo aqui exaltando o novo livro do cientista político Benjamin Barber eu deixo aqui essa pergunta será que vamos ter nessa campanha eleitoral um debate daquilo que é essencial para mudar os rumos desse país o novo pacto federativo eu creio que a nação ansia por isso que é eu quero e eu quero que é isso é